E aí meu irmão, tudo bem? E aí Batata Quem é você? Eu sou Matias, tenho 14 anos e vou dar uma aula aqui no Big Unha O que você vai ensinar hoje? Eu vou ensinar um acorde Fá sustenido menor Vamos ver como é que é isso Ele é mais ou menos assim, você bota esse dedo na quarta casa e aqui na segunda corda Pode ser, eu coloco o dedo do lado do dedo do meio E o mindinho eu ponho na mesma casa, na quarta casa, só que na terceira corda E daí o dedo do meio eu deixo solto e eu faço uma pestana aqui na segunda casa Esse dedo não faz nada? Não, não faz nada Esse? É, só que eu não consigo deixar ele solto assim, porque eu tenho um pouco de dificuldade Mas pode deixar ele assim Fá sustenido menor? É, só que Saiu um som assim, meio bonito E como assim... Ai, Batata Big Unha A Nova Escola Ai, que saco doeu, porra Ai